Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de comandos elétricos, o quinto vídeo da sequência, e agora a gente vai começar a trabalhar no circuito da máquina 1. Nesse circuito da máquina 1, eu estou pensando em um circuito mais simples, utilizando o disjuntor motor para o acionamento de um motor, e aí nesse caso, referente a esse acionamento, a gente vai precisar do sistema trifásico e para o acionamento do sistema trifásico, a gente vai tomar como base esse tagueamento que a gente fez no último vídeo, e aí no caso, para o comando da máquina 1. E aí, o que é que eu faço? Qual é a dica? Já vou aqui no marcador, na parte do input connection, e já coloco o tagueamento que vai ser utilizado como referência. Por quê? O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o C1.1, o C1.1, vai ficar aqui, C1.1, para quem não acompanha o último vídeo, isso representa o comando 1, a fase 1. A gente vai usar também, deixa eu pegar aqui logo o outro, pegar aqui, girar ele, e colocar também já o terceiro, o último, vou colocar ele aqui. Então, esse vai ser o C1.1, o próximo vai ser o C1.2, e o terceiro, C1.3. Então, vou dar um duplo clique aqui, vou colocar aqui, C1.2, ou seja, vai ser a fase 2 chegando lá para o comando 1, e esse aqui vai ser o C1.3, vai ser a fase 3 chegando lá no comando 1. Então, isso aqui é o que me interessa para poder fazer a alimentação para esse sistema. Então, já deixei aqui marcado para ficar certinho. Então, o que eu posso fazer? Eu já vou retirar esses elementos aqui, que vão fazer parte da segunda página. Vou tirar eles aqui, vou mover eles aqui com cuidado. Vou selecionar todos eles aqui, e vou trazê-los para aqui, aqui para a gente ver essa simulação inicial. E esses três que vão representar as três fases, eu vou colocar lá em cima. E aqui eu posso orientar, fazer a referência para eles. Por exemplo, vou pegar aqui os três cabos, esse aqui. Então, eu posso fazer a referência para eles nessa posição, ou em outra posição, enfim. Eles vão ser os elementos que vão estar alimentando esse circuito. Então, por exemplo, posso trazer, movimentar eles para aqui. Trazer para aqui, trazer para aqui. Então, estão lá movimentados eles, estão lá marcados, cada um representa uma fase. E aí, nesse caso, referente a esse sistema, acho que vai ficar melhor se eu girar eles. Deixa eu trazer eles para criar. Deixa eu ver se consigo girar todos eles de uma vez. Ah, não, só consigo girar um. Então, vamos tentar para não alterar. Deixar eles aqui. E aí, no caso, deixa eu girar, ficar mais organizado. Ficar melhor. Trazer eles aqui. Trazer esse aqui, vou girar. Beleza. Esse aqui também. Vou girar ele aqui. E esse aqui também. Pronto. Então, estão lá as três fases que vão chegar lá no comando 1. Deixa eu ver o posicionamento dos cabos. Vou colocar aqui. E agora é só conectar eles. Pronto. Estão lá conectados. Beleza. Aí, nessa primeira máquina, eu vou utilizar só o desjuntor motor. Estou pensando, vou utilizar só o desjuntor motor. Desjuntor, que ele fica aqui nessa parte. Seria esse aqui. Desjuntor com proteção. Pronto. Ele vai ficar aqui. E aí, no caso, vou fazer aqui a alimentação deles. Do lado de cada uma das fases. Beleza. Aí, o que eu estou pensando aqui na sequência? Um desjuntor motor para ativar o motor. Um motor trifásico. E eu estou pensando, junto com esse desjuntor motor, usar o contato auxiliar dele para duas ações. O contato auxiliar aberto, ele vai energizar um motor monofásico, por exemplo. E vai alimentar também a bobina para indicar que essa máquina está lá em operação. Então, a gente pode fazer isso aqui. Então, eu vou fazer logo o fechamento lá para a parte do motor. Vou pegar aqui três cabos na sequência. Vou pegar aqui o motor trifásico. Aqui o motor trifásico. Vou pegar esse fechamento aqui mesmo. Aí, no caso, como ele juntou o motor, eu não vou utilizar o relé térmico. Ele já tem aqui a proteção térmica. Embora o relé térmico tenha até uma precisão maior, mas eu deixo o relé térmico para o circuito 2 e 3. Eu vou fechar aqui a parte das conexões. Vou fechar aqui a parte das conexões. Vou colocar o tagueamento dele como DM1, disjuntor motor 1. Esse aqui vai ser o motor 1. Vai ser o motor 1. E aí, normalmente, nos disjuntores motores, você tem dois contatos auxiliares. Um contato aberto e um contato fechado. Quando bater esse disjuntor aqui, que a máquina entrar lá em funcionamento, o que acontece? Essas sinaleiras aqui vão ter uma alteração. No caso, especificamente, essa aqui. E, no caso, aqui é o K1 e essa aqui. Ou seja, o K1 seria esse aqui. Então, esse aberto vai fechar, indicando que o sistema está lá em funcionamento. Quando bater o disjuntor. E esse aqui, ele vai abrir. Então, é importante ficar atento com isso. Lá do elemento. Então, já que a gente vai ter uma bobina aqui de K1, vou colocar uma bobina exatamente aqui na saída dessa conexão. Posso fazer isso aqui. Pegar aqui a bobina. Essa aqui vai ser a bobina de K1. Bobina de K1. Beleza. E, na saída da bobina, eu vou fazer o retorno dela exatamente lá para o neutro. E, aí, no neutro, a gente já sabe que está aqui marcado. Está lá com o marcador N. Então, eu preciso colocar aqui esse marcador. Mas, eu não vou colocar agora, porque a gente vai colocar aquela questão dos contatos auxiliares para ele. Beleza. Então, quando bater esse disjuntor, ele vai ativar a bobina. Quando ativar a bobina, essa sinaleira verde vai acender. A vermelha vai apagar, por causa dos contatos auxiliares. O motor já vai entrar em funcionamento direto. Mas, eu quero colocar também, em relação ao contato auxiliar dele, a informação referente que o motor já está em operação. Que o motor já está em operação. Então, no caso, seria o motor 1 e o motor 2 ali em operação. Deixa eu tirar esse aqui. Eu vou tirar esse aqui. Vou deixar ele mais afastado. Porque eu quero colocar aqui a sinaleira que esse motor está em funcionamento. Então, eu vou colocar ela aqui direto pela saída da fase. Vou colocar ele aqui. Então, eu vou colocar essa sinaleira aqui, que é para indicar que esse motor está em funcionamento. Eu vou colocar um contato aberto aqui. Vou colocar um contato aberto aqui. Esse contato aberto aqui, ele vai ser para o motor monofásico. A gente vai usar esse motor monofásico aqui. Vou deixar ele aqui. E, referente ao motor monofásico, eu vou colocar uma sinaleira aqui também para ele. Para indicar que ele está lá em funcionamento. Então, a gente teria isso aqui. Cadê? Eu pego uma outra sinaleira. Vou colocar essa sinaleira aqui. Beleza? Deixa eu afastar um pouco mais o motor. E, em contrapartida, a gente teria uma sinaleira fechada. Mas, o pior é que não vai ter tanta precisão. Porque eu pensei em usar o contato fechado do disjuntor motor para colocar a identificação que o motor está desativado. Mas, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena porque eu faço a alimentação desse contato fechado vindo direto de uma dessas fases. Então, não teria problema. Eu acho que vai ficar legal. Então, eu posso fazer isso aqui. Deixa eu fechar logo essa parte para não ficar solto aqui. Vai ficar aqui. Essa sinaleira vindo para aqui. Beleza? Vou colocar aqui essa conexão. Referente aqui a essa parte do motor monofase que eu já estou usando aqui uma outra fase. Deixa eu colocar esse contato mais para baixo para não dar nenhum problema. Beleza? Cheguei aqui. Aqui vai precisar ir para o neutro. Vai precisar ir para o neutro. E aqui eu vou passar essa referência aqui. Vou passar aqui. Preciso dessa conexão aqui também. Beleza? Vou colocar o marcador lá do neutro. Vou colocar o marcador aqui do neutro. Chama ele aqui de N. Que é a referência que a gente utilizou. Para o motor aqui também a gente vai precisar dessa referência. Mas eu não vou colocar agora. Porque eu vou fazer os contatos referentes à parte das sinaleiras. Indicando que os motores estão desativados. E aí no caso, para essas sinaleiras, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar uma referência desse aqui. Eu vou até pegar um... Vou dar um CTRL C, CTRL V. Vou trazê-lo para aqui. Vou deixá-lo aqui em cima. Vou passar aqui um cabo. E aí eu vou colocar um contato fechado. Vou colocar um contato fechado aqui. Vou colocar um contato fechado. Esse contato fechado seria o contato auxiliar disjuntor motor. Vou colocar esse aqui como sendo DM1. O contato aberto do disjuntor motor. E esse aqui o contato fechado do disjuntor motor. Também DM1. DM1, beleza. E aqui no caso, como são dois motores. Eu vou colocar duas sinaleiras. Mas basicamente todas elas vão vir ali da mesma referência. Agora, aqui ele está vindo dessa outra fase. Eu acho que eu já sei o que eu faço aqui para essa ativação. Porque seria aquela sinaleira para indicar que o motor não está em funcionamento. Eu poderia utilizar um segundo contato auxiliar fechado para esse sistema. E aí ficaria mais interessante. Deixa eu trazer. Vou trazer ele mais para aqui. Vou trazer ele mais para aqui. Vou clicar aqui. E aí, esse C1.1, ele seria para esse motor aqui. E para o motor trifásico, eu vou tomar como referência o C1.3. Vai ser isso que eu vou fazer. E aí faria sentido nessa ação. Vou deixar aqui outra fase. Vai ser a mesma lógica. Vou chamar também de disjuntor motor. Só que tem um detalhe. Que detalhe é esse? Como eu quero utilizar um segundo contato auxiliar normalmente fechado. De vez da marcação ficar 11.12, ela ficaria 21.22. Vou chamar ele aqui de DM1. DM1, beleza. Abaixo deles vai vir as sinaleiras. As sinaleiras indicando que eles estão desativados. Está aqui. E aqui, acho que está alinhado. A sinaleira, depois eu vejo certinho a numeração delas. Mas eu vou logo testar aqui. E aí, depois eu deixo marcado lá a referência das sinaleiras. Pronto, beleza. Aí, está faltando agora só o neutro aqui para fechar o sistema. Será que dá para passar aqui? Vai ficar muito colado. Deixa eu subir mais o motor. Pronto, eu vou subir mais o motor. Vou passar aqui a fase. Vou passar esse neutro aqui. Passei o neutro. Fechei aqui. Para o motor aqui, para ficar organizado, eu vou pegar até esse aqui mesmo. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou trazer para aqui. Vou girar ele. Vou trazer ele para aqui. Vou deixar ele mais aqui. Está bom. E ao lado dele, veja que tem aterramento. Eu vou colocar aqui a referência para o aterramento, que no caso ficou como PE. É essa aqui. Então, vou pegar. Vou fechar aqui o neutro. Vou trazer lá a parte agora do aterramento. Aqui vai ser dois, na verdade. Está aqui, PE. Vou girar ele. Vou deixar ele aqui do lado. Fazer o fechamento do lado do aterramento. E para esse aqui também. Vou até dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Esse aqui eu vou girar. E o girar ele vai ficar assim. Aqui vai ficar mais organizado. E vou fazer o fechamento dele aqui do aterramento do motor trifásico. Pronto. O comando está pronto. Aqui, vou dar um zoom aqui para a gente interpretar rapidinho. Basicamente, o que vai acontecer aqui? Quando o disjuntor geral for ativado, quando o disjuntor geral for ativado, essas duas sinaleiras aqui já devem ficar acesas. Ou seja, indicando que tanto o motor trifásico como o motor monofásico estão desligados. E aí, no caso, quando ativar esse disjuntor motor, quando ativar esse disjuntor motor, ele vai alimentar essa bobina aqui de K1 que vai no quadro geral, o quadro geral do ambiente industrial, a sinaleira que está indicando que o comando está desativado, ela vai apagar. E a sinaleira que vai indicar que o comando 1 está ativado, ela vai ficar, de fato, ativada. Só que nessa máquina 1, é um comando mais simples, só com esses dois motores, quando você ativar o disjuntor motor, esse motor vai ativar, essa sinaleira está indicando que esse motor está ativo, quando ativar ela, o contato auxiliar aberto fecha, esse motor também vai ativar, esse motor monofásico, essa outra sinaleira está indicando que esse motor está ativado, e essas duas sinaleiras que indicam que o motor trifásico está, aqui no caso o motor monofásico está desativado, vai apagar, e a do motor trifásico também vai apagar. Vamos testar. Apertei aqui o play, está lá tudo cinza, por que está tudo cinza? por causa da questão do disjuntor geral. Na verdade, só o aterramento que está aqui, verde, indicando que ele já está ativo, não é para colocar nada de disjuntor ali no aterramento, então o aterramento aí já está, o sistema está aterrado, beleza. Vou vir aqui no disjuntor geral, ativar o disjuntor geral, vou até desativar aqui, veja que quando eu desativo, aqui também está cinza, que é aquela parte referente à segunda folha lá do sistema. Ativar o disjuntor geral, está lá indicando que o sistema, o comando está energizado, o comando geral, o quadro geral, os três comandos que ele alimenta estão desativados, e aí, aqui, vê que essas duas sinaleiras, elas já estão indicando que os dois motores estão lá desativados. E aí, no caso, quando eu bater aqui o disjuntor motor, veja que as duas apagaram, os dois motores estão lá ativados, e aqui no quadro principal, está lá a sinaleira indicando, o quadro do comando 1 está ativado, e a sinaleira que indicava que ele estava desativado, apagou. Então, está lá em funcionamento. E aí, no caso, como é pelo disjuntor motor, desativou, ele corta a alimentação, aqui eu vou só alterar, deixar aqui vermelho, e pela referência aqui, aqui ficou até a 7, eu vou chamar aqui, 8, 9, 10 e 11. Vou deixar dessa forma, tá bom? Então, está lá todo o sistema funcionando, tá bom? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Vídeos novos todos os dias. Valeu! E aí, E aí